Vamos lá! Quem sabe dança um pouco, pessoal. Opa, parece que tá gostoso. Sai, tu, show, vai! Quem sabe dança um pouco, pessoal. Sai, tu, show, vai! Quem sabe dança um pouco, pessoal. Sai, tu, show, vai! Quem sabe dança um pouco, pessoal. Sai, tu, show, vai! 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 Vai! Vai, tu, show, vai! Sai, tu, show, vai! Onde mais? Sai, tu, show, vai! Vamos lá. Vamos lá.